No vídeo de hoje vamos ver qual é a meta do Rafael Brandão pra esse off-season. Vai chegar nos 150 quilos? Vou falar também do Gudivito se recuperando bem do joelho e confirmando sua participação nos shows da Europa. Também teremos Milos Archev e Jay Cutler falando sobre ingestão diária de proteínas e uso de produtos para mutantes. Pessoal, vamos começar o vídeo aqui então falando do Milos Archev. Ele tá sempre lá no podcast do Jay Cutler e teve um cortezinho que muita gente me marcou e pediu pra traduzir, que é sobre ingestão diária de proteínas. Mas antes da gente chegar lá e falar sobre isso, é muito importante que você se inscreva no canal. Se já é inscrito, checa aí se tá inscrito, liga notificações e deixa um like. Porque seu like, seu comentário ajudam muito o vídeo a ser mostrado pra mais pessoas, ajudam muito no algoritmo. O Milos postou isso aqui faz um tempo. É do caderninho dele, né cara? O caderninho do Milos ali. Meu Deus, o dia que ele abriu esse caderninho na real, ele mostra que ele pode mostrar, né? Você imagina coisas que ele não pode mostrar ou outro caderninho mais secreto diário do Milos de verdade. Aí, cara, aí eu acho que... Mas olha só, ele fala assim, ó, do meu diário de 1997. Então lá em 97, o Milos fala que já usava EPO e IGF-1. E o mais louco é o seguinte, né cara? Ele põe aqui o rótulo e cola aqui a etiquetinha do negócio, né? Pra mostrar que ele tá usando. Olha só aqui, ó, feito na Austrália. Era aqui o IGF-1, né? 100 microgramas. Cuidado, não é pra uso em humanos. Mas bodybuilder não é humano, né cara? Bodybuilder é mutante. E aqui embaixo também a gente pode ver aqui o Eprex 1000, né? Que era o EPO. O que o Milos quer dizer aqui é que já naquela época ele tava à frente do seu tempo. Utilizando coisas que os caras usam. Eu vou ter coisa mais moderna hoje, né? E aí nesse podcast, o próprio Milos também coloca um cortezinho da recomendação diária de proteína dele. Que é o seguinte, pra um ser humano normal... Normal pra viver... 1 grama por libra de peso corporal. Por libra... Não por quilo, hein pessoal? Pra atletas, 1.2 a 1.5 gramas por libra de peso corporal. Bodybuilders normais. Eu, você... Normal, o cara que quer construir músculo e tal. Até que compete. 1.5 gramas a 2 gramas de proteína por libra. Então imagina só, pra um cara de 90 quilos aqui, ele vai consumir de 300 a 400 gramas de proteína macronutriente por dia, segundo o Milos. Pra competidores do Olimpia, 2 gramas pra cima. Aí eu já não sei, né cara? Se que... Enfim, o cara tá lá competindo, ele ganhou o campeonato, vira pro libra. Não sei, enfim, né? É mais aqui uma tabelinha pra gente poder falar a respeito. Não é assim que muda o requerimento de proteína diário das pessoas. Mais 2 gramas de proteína por libra de peso corporal dá mais de 4 gramas de proteína por quilo de peso. E o Milos fala aqui que ele consumia, na época de competição dele, de 450 a 550 gramas de proteína por dia. É proteína pra caramba, traduzindo aí em comida, cara. Dá um caminhão de comida, mas a gente pode ver aqui que se refletia muito bem no físico dele. Sempre teve um físico interessantíssimo. Ele não era um cara mess monster, mas ele sempre teve bastante volume. Sempre conseguiu brigar de igual pra igual ali com a galera. Não ficar... Ficar perto de um colema, de um flex, não parecer pequeno, por exemplo. E o Milos fala que só diminuía a quantidade, a ingestão de proteínas. E o Milos fala, nesse caso, por ele, pelo dia, ele fala aí o dia a gente não zerava carbos. Mas a gente, às vezes, ia muito baixo nos carbos e aí tinha que diminuir mais ainda a caloria. Então, pra não zerar carbo, a gente começava a tirar um pouquinho da proteína. Que também é uma coisa que, vamos ser sinceros aqui, não tem novidade nenhuma nisso, né? Acho que todo mundo que faz dieta, que competiu, que tem um coach aí minimamente bom, já utilizou essa estratégia. Mas eu quero a opinião de vocês. Tem alguns treinadores brasileiros dizendo que o Milos é um coach super valorizado. Que ele só é muito bom porque ele pega muita gente boa. E pegando muita gente boa é mais fácil de ter sucesso. Que é algo que eu, particularmente, falava anos atrás do Charles Glass. Que fala, ah, o Charles Glass pega os caras bons e transforma melhores ainda. Ele pega a elite da elite genética. Qualquer coisa que o cara fizer vai funcionar. Tô falando isso, minha opinião, em termos de treino com o Charles Glass. Em termos de coaching do Milos, ciclo, etc, etc. Já não sei, mas eu quero muito a sua opinião. Comenta aí. Quero falar aqui rapidão, nosso patrocinador, a Growth. 80% Whey Protein, Whey Protein Concentrado, pacote de 1kg, 24g de proteína por dose. 5.4g de BCAA. Melhor custo-benefício do mercado, sem falar que o sabor é uma delícia. E sempre lembrando, uso o meu cupom, cupom CHAIN. Você não tem ideia do quanto você contribui, o quanto você ajuda o canal a continuar produzindo. Valeu, o link é na descrição. Atualização rápida do Ludivito aqui pra vocês, hein, galera. Ele postou stories agora há pouquinho. Dois especialistas maravilhosos que hoje ajudaram a entender completamente o que devo fazer para recuperar a minha perna. Estou muito feliz por estar na clínica deles hoje aqui. É o Pá do Afilho e o Alê do Dalski. O próximo teste, são eles fazendo ali um teste isométrico. Tem uma tornozeira presa, tá preso na cadeira e tem um dinamômetro aqui. Pra ver como que tá sendo ali a tensão gerada pela perna dele, o torque gerado. E o Ludivito fala assim, ó, minha perna está em boas condições de funcionamento. Não há motivo que me impeça de me preparar para o campeonato. Meu objetivo continua sendo o mesmo. Serei o primeiro no Europa Pro e na Yamamoto. Então, tem mais esse trampo, né, cara? O cara vai competir em dois e mesmo se ele ganhar um, ele vai competir no outro. Que pode diminuir, supondo que ele vence ou diminuir ainda mais as vagas. Caramba! Olha, lembrando vocês que hoje, 18 horas, tem lives exclusivas para membro master. Nossa live semanal. Qual vai ser o assunto? Você que é membro vai escolher. A gente entra ao vivo, os membros vão trocando ideia ali com a gente. Vão escolher no assunto. Tá sendo muito legal a interação, tá sendo muito bom os bate-papos. Eu consigo elaborar um pouco melhor minhas ideias ali, porque é um público menor, mais restrito, mais fã do bodybuilding. E a gente tem mais tempo pra falar. É baratinho pra ser membro. R$7,99, cara. Menos que um salgado. E além de tudo, você ajuda bastante o canal. O link pra se inscrever tá tanto no meu comentário fixado, quanto na descrição. Espero vocês lá hoje, 18 horas. Rafael Brandão lançou um vídeo de perguntas e respostas aqui no canal dele. Bem interessante. É um vídeo que vale a pena você assistir. Teve informação. Foi divertido também. Então, se você curte o Brandão, quer saber um pouco mais do dia a dia dele, da vida, das coisas que ele pensa, vai lá no canal. O link tá aqui embaixo, como sempre. Uma das perguntas que fizeram, cara, é um tema repetitivo, que eu acho que já passou, já deu, né, cara? Eu gostei de acordar de noite pra comer, tá explicando de novo. Foi bem controverso, mas acho que a gente entendeu. E também não vejo por que ficar batendo na tecla. Eu tenho certeza que enquanto continuar funcionando, eles vão usar. Quando perceberem que não vale mais a pena, eles vão trocar. Eu acho que é simples. Pergunto também qual é o peso que ele pretende atingir no off-season. Ele fala assim, cara, na minha cabeça, eu não sou um atleta que precisa bater 150 quilos. Ele acha que não vai ser benéfico pra ele. Porque também, né, cara? Carregar 150 quilos envolve comer muito mais. Sobrecarregar sistema digestivo muito mais. Sobrecarregar articulação muito mais. Ele acha que vai bater uns 140, que seria interessantíssimo já. E a gente sabe que caras com uma genética muito privilegiada, como o do Brandão, com linhas muito boas, com formato muscular muito bom. Cada quilo que ele coloca no físico parece que é muito mais. Então, alguns atletas vão bater 150 e não vão parecer tão grandes. Não vão parecer pequenos. Óbvio, mas não vão parecer tão grandes. E alguns caras com 130 vão parecer maiores. Porque tem esse aspecto estrutural, estético, que ajuda bastante. Ele ainda fala que acredita que quando chegaram aí nos 75, 136 quilos, eles vão começar a dar uma limpada na dieta. Pra que aqueles últimos 3 ou 4 quilos ali que faltarem pra chegar, não venham com tanto acúmulo de gordura assim. Que também não faz sentido. Ele também fala que foi muito duro tomar decisão de não competir. Depois de 9 anos aí, todo ano competindo, pelo menos uma vez por ano. Até mesmo na pandemia, como era muito difícil, né, cara? Ele fez lá a questão de competir. E ele ressalta que não vai ser um ano de off-season. Que ele vai fazer um off-season de 20 semanas e depois entra em pre-contest. Mas acho que somando o anterior, né, cara? Do fim do Olimpia, que ele saiu do Olimpia em dezembro, vai fazer 20 semanas de off. Já deve ter feito aí umas 4, 5. Vamos dizer que faltem ainda uns 3, 4 meses. Vai ser praticamente um ano. Mas eu acho que vai valer a pena. Tá valendo a pena já a gente ver mudança no físico ali. Ver ele mais cheio. Conseguindo se manter mais seco, mais animado. Eu acho que a mudança de Ares foi boa e tô muito otimista pro Rafael Brandão ano que vem. Quero muita opinião de vocês. Comentem aí. E essa notícia aqui de 20 semanas de off, pra depois entrar numa competição, vai se encaixar muito bem no próximo vídeo. Então se inscreve no canal das notificações, porque tem uma notícia importante que eu vou dar no próximo vídeo. Que vai encaixar como uma luva nessa timeline aqui do Rafael Brandão. Vou ficando por aqui. Já já eu volto com mais vídeos pra vocês. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!